Eu só vou ou não procurar em inglês? Beleza. 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 Boa tarde, Fátima. E aí, Fátima? Oi, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem, e você? Estamos aí, beleza? Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, estudou o que essa semana, Fátima? Eu estudei dois tempos, a nota. Dois tempos. Dois tempos em todas as notas? Descendo e subindo. Agora, Dó, Ré, eu toco, mas eu não sei se... Vai sair a música, não sei. Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Dó. Vamos tentar desenvolver sua... Vou digitar a sua primeira, depois a gente passa para a música. É. Mas você estudou com o parafusinho? Estudou tudo aí? Hã? Estudou com o parafuso? Fez tudo aí certinho? Sim, parafuso. Então, tá bom. E os dois tempos. Na clarinete. Pega aí o... Marcando o tempo. Tá, pega aí o método, nós vamos estudar a escala primeiro, depois nós vamos estudar um pouquinho do método, se der tempo. Ah, tá. O jogo vai tocar aqui primeiro, você vai tocar a mesma coisa que ele, beleza? Tá bom. Monta clarinete para nós aí. Montar. Desmontar ela e montar? Não, não, pode montar, é só montar. Cadê eu? Deixa eu só o João ir aí. Tá bom. Se você quiser ir treinando, é só colocar o seu no mute, aí você vai treinando aí para a gente. Ah, tá. Deixa eu voltar. Pode ir quebrando o pau aí. Eu sei, João. Eu sei, João. Faz exercício como eu vou fazer na casa. Vai lá. Faz para mim o quatro tempos, primeiro direto, depois faz o quatro tempos lá, vai lá. Começando do sol. Começa do sol lá embaixo e vai até o lá lá em cima e volta de novo. Deu. Com o metrônomo, viu? Vamos. Vamos. Cosmos? Vamos. Vamos, vamos. 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 Obrigado. Colocamos em um seco. 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 É pesado mesmo, não tem jeito não. Essa paleta não deve ser tão boa. A CIDADE NO BRASIL Não, só quatro dedos, João. Faça os quatro dedos do jeito que você conseguir. Vai lá. A CIDADE NO BRASIL Enquanto o mascar não para, não. O mascar é normal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL João Faz para mim, mesmo errando as notas, e continua. Faz o exercício inteiro, entendeu? Só faz ele. Não tem problema se você acertar todas, errar algumas notas, não. Só faz. Quatro tempos, João. Oi? Quatro tempos. Já foi muito tempo, quatro tempos. Já foi muito tempo. Você está fazendo seis tempos. Já foi muito tempo. Você estava fazendo isso, João? O que está acontecendo? Você treinou o parafusinho? Uhum. Então, essa palheta suga deve estar errada. Se ela não estiver perfeitamente no meio, ou para baixo ou para cima, está errada. Ela tem que estar perfeitamente no meio em tudo. Pronto. Não tem o que fazer. Pronto. Começa do Dó para mim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, A, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Primeiro. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol. Descansa um pouquinho. Vamos lá, Fátima. Fátima. Manda ver para nós aí o exercício aí. Quatro tempos cada um. Quatro tempos. Quatro tempos cada um? Isso. Pode começar do Dó e ir até o Lá e depois voltar no Dó de novo. Depois treina as de baixo. Pedometrônomo. Hã? Pedometrônomo. Está aqui. Esse está excelente. Pera aí. Não, coloca ele para escutar, hein? Por favor. Está ouvindo? Está ouvindo? E aí? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Fala de novo, por favor. Ô, Fátima. Oi. Tô começando do Ré, é do Dó que eu quero. O Dó? Tá em pé que você vê, minha mão. Nós tínhamos começando do Ré. Isso. Agora tá certo, vai lá. Tira essa cara, ônibus. Tira essa cara daí. Fleta aqui. Não, aí. Você já tá abrindo o dedo, hein? Não, Fátima. 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 Oi. Você tá começando do Ré, é do Dó, sonho. No final que você sobra, você abre os dedos. Ah, tá. Não. Oi. 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 O que é que foi, Capitão? Acontece, acontece. O Lá, né? Agora volta. Agora volta. Não. Quando você faz o Lá, você não vai pro Fá, não. Você vai pro Sol. Ah, tá. Lá, Sol. Solta. Ai, Rei. Uhum. Agora você vai fazendo o tempo pra mim. No tempo? É, quatro tempos certinho. No tempo certinho? Isso. Começar do Dó? Isso. É, quatro tempos. e o fato se eu confundi não as notas tudo faz e você passou do dormir aí se foi lá para o lá me explica aí como é que é a escala como é que é a escala me explica aí dó ré mi não vai devagar vai devagar devagar dó não e aí sim que dó fechar dó dó ré mi mi como é que é o fá sol agora sol sol lá lá de novo não lá lá isso agora volta no sol agora fá fá mi mi ré ré e o dó e o dó agora faz isso naquela soprano certinho para nós cuidado para não errar fá sol e lá o lá então é o último né isso depois do fá não depois do sol depois do sol o 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 Beleza. Você só errou uma coisinha, mas a gente volta para fazer exercício de novo. Vai lá, João. João? João? Deu certo, João? Estou aqui. Vamos lá. Mesmo exercício, João. Ok. Você sabe que eu tenho que te ver, né? Oi? Você sabe que eu tenho que te ver, né? De novo. Não mexe muito a boca, não. Deixa a boca normal. Na hora que você põe, ela só põe. E põe antes de começar a soprar. 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 Você está fazendo as notas certas no tempo errado, né? Faz no tempo certinho. Bom tempo, João. Agora volta. Bom tempo, João. Vamos fazer o mesmo exercício, tá bom? Vamos cá, por enquanto, só treinando um pouco de nota, vou melhorar o som do vocês dois. Né, Lila? Né? Vamos lá, Fátima. Fernandes de João, qual é? Eu sei áudio. Tá sem áudio, Fátima. Tá sem áudio. Aí. Viu? Valeu. Vai lá. Viu? 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 Você tá errando os tempos aí. É, eu tô errando. Tá sem áudio. Viu? 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 vocês já estão com um problema com relação ao tempo mantém dentro do tempo, quatro tempos no tempo dentro do tempo? é mas ficou certinho, né? a altura tá beleza só o tempo que tá o tempo é quatro por um não, quatro tempos quatro tempos vamos ver o tempo e aí agora desce três, quatro beleza agora vamos vamos tentar fazer as notas graves também as notas graves? isso e quatro tempos? isso faz quatro tempos faz quatro tempos o som tá legal de novo? de novo? oh, Fátio o sonho de você mais João tô começando a melhorar vamos treinar agora eu vou passar pra ele vamos treinar de dois tempos agora, ok? dois tempos? dois tempos? ó, vamos fazer o seguinte ó você vai começar no Dó ir pro Lá e descer lá no Sol e voltar pro Dó de novo com dois tempos pode ser? entendeu? eu sou esperto vai lá e aí o 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 senhor só foi falando o tempo. Vai de novo, por favor. Cuidado com o tempo, João. Preste atenção no tempo. Mantenha a embocadura, João. Firme. Eu afino, por favor. Dois tempos, dois tempos. O senhor está errando muito, porque toda hora que você vai trocar de nota, que você vai respirar, você está abrindo a boca demais. A embocadura tem que ficar fixa. Não abre tanto a boca, não. Fechou? Vai lá, Fátima. Dois tempos. Toda? Toda a escala? Isso. Do dó até o lado, depois você desce até o sol e volta no dó de novo. Tá. Cadê o metrô? Fátima. Fátima. Cadê o metrô? Esqueci o sol. Aê. Dó, Ré, B, Fá, Sol, Lá. Faz um pulo. Do Fá por lá de uma vez. Não, hein? Cadê o sol? Cadê o sol? Não, não. Pelo menos. Dois tempos. Vai. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. O diabos. Falei nada, não? Acho que foi o papagaio que falou alguma coisa aí Papagaio? Acho que foi Falando de novo, Fátima Presta atenção De novo Pesa a mesma coisa Não Você está embolando o negócio todo aí Bolei o treinador Fá, dó, ré, mi, fá, sol, lá Sol de novo É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na hora de descer, que eu tô fazendo. Você não procura não, você tem que acertar a nota por enquanto, vai de boa, vai treinar muito ainda. Só tem que ir tentando ir lembrar. E acertar o tempo, né? Melhorou? Não, tá bom. Vamos lá, João. Treinar aqui. Vai lá. Você vai fazer pra nós agora de dois tempos com pausa, viu, João? Uma pausa de dois tempos a cada nota. Isso. Forte, forte, só mais forte. Forte, forte, só mais forte. João, seu som agora tá melhor, João. Você tá estudando mesmo durante a semana? Muito? Quantos dias você tá estudando? Eu tô estudando os dados e não discutir. Não, tá bom. Não, tá bom. Não esquece que quando você estiver estudando, tocar mais forte. Seu som deu uma melhorada no finalzinho agora. Beleza? Ô, Fátima, pra encerrar aí, que faz a mesma coisa que o João, fazer em favor. Dois tempos cada nota e duas pausas. Rapidinho que o tempo tá acabando. Vamos lá, Fátima. Põe o volume aí, Fátima. Põe o volume. Ah, vai acabar. Nathão. Oi. Esse jogo vai ser a... A... Deixa eu dar essas notas aqui, ó. 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 Legal, João. Que música é essa? Eu amei te ver. Isso aí. É o Fátima. Você e João. Qualquer... Fátima. Fátima, 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 Fátima. Você e João, qualquer coisa que vocês quiserem pegar pra estudar, pode tentar estudar qualquer musiquinha. Eu vou... Daqui a um dia eu vou passar a música pra vocês estudarem, mas por enquanto ele só tá treinando pra qualidade do som pra vocês aumentar. Tá. Deu um minuto aqui, vai acabar. Mas aí eu falo pra vocês. O João pegou a musiquinha lá, continua treinando, pega a musiquinha, treina o que vocês quiserem. Depois eu vou aprender do remifar, só que eu vou melhorar bastante o som pra vocês ainda, pra depois a gente passar pras musiquinhas. Porque vocês veem que tá mascando o som ainda, se tá tendo dificuldade com a altura, ou seja, tá tendo dificuldade com alguns sons. Então a gente vai estudar bastante isso. E até a próxima aula, ok? Tá bom. Mas vocês estão vendo, vocês estão vendo, viu, né? Hã? Vocês estão vendo que vocês estão melhorando, então? É, minha boca dura agora fica quieta. Isso aí, continua pegando as dicas certinho e continua estudando certinho. Beleza? É. Então tá bom. Mas tô indo muito bem. Ô, João, fica com Deus aí. Até mais, Fátima. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns pra vocês dois.